Olá Amigas, Olá Amigas, hoje eu vou falar meu pai, não é da minha mãe, eu estou com o ovo aqui, mas eu tirei todo o ovo daqui de dentro. Eu vi no canal, estou indo encheu, pode pegar, está levinho, não tem nada dentro. E eu vou falar assim, pai, eu vou quebrar a almeia na cabeça dele, eu vou falar de novo, eu vou deixar o ovo. Lógico que sim, né? Tremia, cara. Nossa, sem reação, né? Sem feição, né? Eu me assustei, velho. Vou fazer o quê? Vou gritar? Já era, né, filha? Fiz que era um ovo cozido, né? Tem nada dentro, eu tirei todo ovo. Eu sou careca, eu não tenho cabelo, ainda venho bater o... Nós tínhamos quase por dentro do ovo. Trollase, trollase feita. Boa, gente. Espero que vocês tenham gostado da primeira trollagem do canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Olha o tratamento de ovo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais trollagem, deixe o like, comenta aí que é trollagem. Hashtag que é trollagem. E aí, espero que vocês tenham gostado. Tchau para os próximos vídeos. Tchau, tchau.